Rapaziada, aprenda como regular a catrapa automática aí, galera, ó Trava tudo, rapaziada, ó Vamos pegar a chavinha de fenda, ó Coloca na travinha aí, ó Solta e guarda, galera Só isso, acabou, assim Ao outro lado, mesma coisa, trava tudo, ó O soco que tá revelando esse freio, galera Tá travando tudo aí Isso é a famosa catraca automática, galera Aliás, na verdade, todas as catracas é automática, né Depois que se regula, ela vai trabalhar sozinha Beleza, isso é automática pelo mesmo jeito E essa aí é a famosa automática mesmo, viu Travou tudo aí, rapaziada, ó Trava bem travado mesmo Travado, bem travado E se não Quando o cliente puxar o maneco da carreta lá e tentar sair, ela sai Esse travado, não travado, fazer isso aí, ó Da era Se eu exprimi, galera, agora vamos Com o mesmo mês, tá? Vamos ver se não puxasse pra frente Tava noite aí já, mano Era umas seis e poucas já da noite, eu acho Aí, ó Travando, galera, tá vendo, ó Trava ela todinha pra esquerda Então coloca a chave de fenda Coloca a chave de fenda quando for soltar Agora, agora coloca a chave de fenda, rapaziada, ó Já está vendo a chave de fenda ali, ó Comecei a soltar, vem parte do ovo Já era Ali a mesma coisa, rapaziada, ó Só apertando tudo, ó Pra olhar se ela não travou lá no tambor, ó Já era Então, vamos ver se ela não travou lá no tambor, ó Tá vendo?